Estamos de volta e com boa notícia para nós, moradores das cidades das mangueiras. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de janeiro a novembro deste ano, houve uma redução de 45% na queda de árvores aqui em Belém, em relação ao mesmo período do ano passado. As imagens são do dia 19 de janeiro deste ano, na Avenida Alcindo Cacela, com a Avenida Magalhães Barata, em Belém. A mangueira que fazia a sombra para esta banca tombou, atingindo o pequeno negócio de amolação e três veículos. Por sorte, apenas um dos motoristas teve ferimentos leves. Mas o incidente gerou um prejuízo de 3.500 reais para o Clayson, que até hoje sofre com o calor, sem a sombra da árvore. Quebrou meu material tudinho, destruiu, né? Quando levantou, a raiz dela levantou, e quando ela caiu, ela caiu dentro do buraco. Aí quebrou meu material e alguns materiais que eu vendo aqui ficou até errado. A queda do vegetal faz parte de um total de 41 árvores que caíram em Belém, entre janeiro e novembro deste ano. Os números são da SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O levantamento aponta uma redução de 45% nas quedas em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022, foram 75 tombamentos registrados. A cada mês que passa, a gente intensifica mais ainda essa vistoria, essa fiscalização dos vegetais. E com isso, a gente tem uma base para fazer a retirada dos vegetais com risco de queda. Nós temos árvores centenárias que carecem de manutenção, carecem de poda, carecem de retirada. E a gente está constantemente aprimorando essas vistorias para a gente fazer a retirada e prevenir a queda. Fazer a retirada ao invés de esperar a queda do vegetal. O diretor afirma que a SEMA faz um levantamento do total de árvores existentes em Belém. Por enquanto, a estimativa é que existam 300 mil vegetais plantados em lugares públicos. A diminuição no número de quedas é atribuída ao trabalho de podagem, que alcança em média 200 árvores por mês. Leonardo explica como a população deve proceder caso observe risco em algum vegetal. Trazer uma foto do vegetal, já iniciamos a primeira análise pela foto. A equipe de vistoria vai até o local, não deixa de ir. A gente não faz nenhum serviço de poda, retirada, supressão, sem verificar o vegetal e fazer um parecer técnico. Afinal de contas, nesse momento, nós estamos tendo o benefício dele, da sombra dele. E se a gente tirar por garagem, fachada de prédio, fachada de loja, a gente está tirando sombra da cidade.